Olá, boa noite! Boa noite todo mundo! Hoje estamos aqui para mais uma live do Sistema Solar, hoje inaugurando uma nova categoria. Até então estávamos falando de planetas e agora entraremos na seara dos planetas anões. É aí a nossa grande questão que na live passada ficou ali o chat pegando fogo quando eu falei que hoje iríamos falar de Plutão, exatamente isso. Vamos falar do principal representante dessa categoria de planetas anões e hoje continuo com a minha convidada da semana passada, Jaquita, do Café com Pimenta com Jaquita. Daqui a pouco ela está por aqui. Deixa eu falar uma boa noite. Karina, boa noite! Que bom que você está por aqui. Silvia, querida irmã, aproveite essa live. Quem mais? O seguido! Olá, Guido! Bom, galera, vamos começar aqui só falando, obviamente, que falaremos do Sistema Solar por completo no nosso ciclo de lives. Deixa eu dar um oi aqui para o canal Overmundo. Edu, olá, boa noite! Nath, boa noite! Pedrinho, boa noite! Boa noite! Salve! Olha só quem está por aqui. Natália, ok! Boa noite para todo mundo. Nesse ciclo de lives, a gente vai abordar o máximo de temas possíveis sobre o nosso Sistema Solar. A gente vai aprender bastante sobre ciência planetária, sobre formações de sistemas planetários, olhando para o nosso planeta, aprendendo alguns aspectos importantes para que a gente possa compreender também essa enxurrada de exoplanetas descobertos por aí, essa enxurrada de sistemas planetários aí pela nossa galáxia que estamos buscando. buscando. Então, se a gente consegue compreender as informações que nos cercam, como é que funciona a nossa vizinhança, a gente consegue também modelar, a gente consegue também prever algumas coisas através da metodologia científica e dos modelos matemáticos e computacionais para que a gente possa entender o funcionamento de outros sistemas planetários. Deixa eu dar um salve aqui para o Kakazu! Bom dia aí no Japão, Kakazu! Vamos aguardar, daqui a pouco o Jaquita está por aqui. Ela já mandou um recadinho, falou, calma que eu já estou chegando, já estou chegando. Então, galera, sejam muito bem-vindos a essa live sobre Plutão, o maior representante da categoria dos planetas anões. E eu sei que isso causa comoção nas pessoas, principalmente nas pessoas mais velhas de 14 anos, porque é muito curioso. Quando a gente brinca aqui, deixa eu falar um oi aqui para o Rodrigo. Olá! Olá, Rodrigo! Boa noite! Chegou! E Mari também está por aqui. Mari do Supraluna. Olá! As pessoas, às vezes, não entendem essa comoção, né? Que nós, pessoas um pouquinho mais velhas, temos a respeito de Plutão. Eu tenho alunos, claro, mais novos, 10, 11 anos, que quando a gente vai fazer uma piadinha sobre Plutão, eles não entendem muito bem, né? Óbvio, né, gente? De 14 anos para cá é que a gente tem essas questões. De 2006 para cá é que a gente discute muito esse tal de rebaixamento, que a gente não chama assim, não, viu, na ciência planetária. A gente diz reclassificação. E na ciência é muito importante que a gente classifique coisas. Eu sei que, gente, não interessa se Plutão é, sim, planeta, não é planeta. Não interessa, na verdade, para esse aspecto de deslumbramento que a gente tem com a astronomia. Mas, quando a gente estuda algumas coisas, a gente precisa classificar, colocar em algumas caixinhas para que, justamente, esses tais modelos matemáticos, esses tais, essas tais previsões matemáticas, elas possam ser feitas com uma tal tranquilidade, tá bom? Porque, exatamente, elas estão classificadas em características iguais que ajudam a gente a agrupar conjuntos de, no caso do sistema solar, conjuntos de corpos ali, tá bom? Deixa eu falar um oi aqui. Tadinho de Plutão, não passou de ano, coitado. Mas, se a gente olhar por um outro ângulo, essa reclassificação de Plutão fez com que nós tivéssemos uma terceira categoria de planetas no nosso sistema solar. Digo terceira, por quê? A gente tem os terrestres, os gigantes gasosos, né, os planetas externos do sistema solar, e nós temos os planetas anões congelados, que é chamado Icy Dwarf Planets. É uma terceira categoria de planetas. Então, se não fosse essa reclassificação, a gente não teria mais coisas legais para serem descobertas ali nos objetos do cinturão de Kuiper, que nós já vamos falar um pouquinho disso, e também os, bom, os objetos transnetunianos ou plutonianos, como também são chamados, tá bom, galera? Olha lá, a Karina já está abrindo os trabalhos. Para ser considerado um planeta, tem que ter três características básicas, certo? Eu vou falar exatamente sobre isso, do porquê que houve a reclassificação, que passa por essas três coisinhas básicas, que Plutão atende apenas a duas. E a Jaquita, daqui a pouco, quando chegar, ela fica brava, ela fala, ué, atende a duas? Então é. Não, 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 não. E aí eu costumo falar, né, na ciência, as coisas não são muito assim, né? Não é porque se parece que as coisas realmente são, a gente precisa da total comprovação daquilo. E é muito legal essa querela que eu tenho com a Jaquita, porque ambas sabemos, obviamente, sobre a metodologia científica, sobre os processos que tem que se passar para conseguir uma nomenclatura, mas ela gosta de dar umas alfinetadas e brincar, assim, com essa parte sentimental. Mas ambas sabemos exatamente por onde a ciência passa e como é a metodologia que a ciência usa para comprovação de dados e nomenclaturas. Olá, a Jaquita chegou! Vamos lá, Jaquita! Tô falando de você aqui, mulher. Deixa eu te chamar aqui pra você entrar aqui com a gente. Vamos lá, vamos lá! Baixar aqui, peraí que eu tenho que baixar aqui. Jaquita, vamos entrar na live! Olá, olá! A Jaquita entrou, é isso aí, tá chegando! Já chamando de branca de neve! E aí, tudo bom, Jaquita? A Juba, a Juba, hoje tá chovendo, gente, tá chovendo, meu cabelo tá desse jeito, né? Mas, tamo aí! Boa noite, galera! Quando chove o negócio aqui, ó, dá uma... É isso aí! Ah, quebrou meu negócio aqui, ó! Quebrou! Ixi! Então, eu tô aqui apoiada, mas tá tudo bem, vamos lá! Bora lá, Sobe, Overmundo! Aí, Edu, boa noite! Olha, já tá bombando aqui, o pessoal já está aguardando. Eu tava aqui falando, a Karina, a nossa seguidora, tava falando que ela já queria começar os trabalhos, a gente acha que já pode cair de cabeça nisso, sobre as tais três regrinhas de ouro para um planeta ser considerado planeta, né? Para um corpo ser considerado planeta. A gente pode entrar direto nisso? Ô, Jaquita, você quer que eu faça um panorama aqui do que é Plutão? Não, manda ver, manda ver, manda ver! Eu só tô aqui pra te refutar mesmo! Olha, galera, se tem uma coisa gostosa na ciência, é que a gente só se sente cientista de verdade quando a gente tem um colega que diz, eu tô aqui é pra refutar! E aí você fala, puxa vida, isso é ciência! Não é pra tá aqui pra concordar, é tá aqui pra gente debater. E é isso aí! Fala, Jackson! Eu só queria dizer que Plutão é planeta! Ai, ai! Começou! Começou! Ai, galera, que ótimo isso! Muito bom! Obrigada, Lilix, pelo convite! É um prazer estar aqui com vocês! Um beijo pra todo mundo! Imagina! Como eu digo, você é presença VIP, sempre aqui! É um prazer dar suas nossas lives, tem um ibope, amiga, que você nem imagina! Sério? É só por conta do Plutão? Questão do Plutão, é isso? É Plutão? Plutão é o nosso provedor? Eu acho que sim! Peraí, o que o povo tá falando aqui? Ciência não é opinião, Branca de Neve! Sabe quem disse isso? Claro que eu sei! O meu querido, amado Rodrigo Pontes! Ele tá sempre me espetando! Ô, Lilix, posso falar uma frase? Por favor! Aqui! Gente, eu fiz o tema de casa, o dever de casa, como vocês queiram. Aqui, ó! Tá aqui, tem duas páginas... Ô, peraí! Peraí, calma, que eu chego lá! Tem duas páginas aqui, escrita, ó! Eu fiz o tema, tá? Fiz o dever! Eu só queria falar uma frase única! Seguinte! O seguinte! Cacazu tá no chat! Ô, queridão Cacazu amado! Beijo! Olha só! O diretor da NASA... Ele falou ali! O que eu vou fazer? O homem falou! O meu falou tá falado! Jim Bradenstone! Bradenstone! Como fala isso, amiga? Como diz? Como fala o nome dele? Repete pra mim, porque eu não escutei! O Jim Bradenstone! É assim que fala o nome dele? Bradenstone! Bradenstone! Oh! Good! Thank you so much! Ele falou o seguinte... Oh! Good! Ele falou o seguinte... Ele disse... Plutão é planeta! Entendeu? Ele aprendeu assim, e é assim que vai ser a vida toda! Gostem vocês ou não! Cara, a NASA falou, tá falado! Acabou? Deu? Stop! Passa a régua! Ganhei! Ai, a Danix no chat! A Danix no chat é uma que tá sempre aqui comigo! Danix! Beijo, meu amor! Meu amor! Beijo, Dani! Feliz aniversário para a sua filhota! Feliz aniversário! É verdade! Feliz aniversário para a filhotinha! Meus parabéns para ti também, né? Porque a mãe sempre ganha o presente da filha, enfim... É isso aí! Mas a Dani é uma que concorda comigo! O Plutão é planeta! E se o diretor da NASA falou, minha amiga, só lamento! O Plutão, ele atende a dois dos três míseros requisitos, tá? O que eu posso fazer? Dois contra um! Entendeu? Ele atende a dois! Tu mesma me ensinou! Tem que ser redondinho, certo amiga? Tem que fazer uma órbita ao redor do Sol, certo amiga? Ah, mas a sujeirinha... A sujeirinha é bobagem! A sujeirinha! Sem falar... Do coração de Plutão! Né? Galera, Plutão é planeta! Eu vou pegar esse seu gancho da... A sujeirinha! Tem uma sujeirinha ali que atrapalha a vida! Olha só, galera! A Jaquita foi direto ao ponto! E é isso que a Karina estava perguntando! É exatamente isso que a Jaquita falou! Olha só! São essas três características que foram estipuladas em 2006 por um monte de fatores ali que levaram Plutão a ter essa tal reclassificação, nada de rebaixamento, reclassificação, colocado numa outra caixinha, porque nesta caixinha foram bem-vindos também outros corpos do cinturão de Kuiper e um, por enquanto um, do cinturão de asteroides internamente, que nós vamos falar de todos eles na próxima live, tá gente? Hoje é só Plutão! E aí precisaria de uma nova nomenclatura para esses novos corpos! E olha só, deixa eu falar então dessa tal sujeirinha! Primeiro só recapitulando aí o que a Jaquita já explicou, tem que ser esférico, tá? E para ser esférico, ele precisa ter massa suficiente para ter o equilíbrio hidrostático, quer dizer, criar uma interação gravitacional, criar uma gravidade a tal ponto que se torne um corpo esférico, tá? Plutão tem, Plutão tem massa, ele é pequeno, enfim, mas ele tem massa suficiente para ter o equilíbrio hidrostático, como alguns outros corpos do cinturão de Kuiper e um dos corpos que a gente conhece até hoje, que é Ceres, dentro do cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Essa regra, perfeita! Não? Manda! Continua! Tá! A segunda regra, que também Plutão atende, e praticamente tudo do Sistema Solar também atende, é girar em torno da estrela, né? Então, assim, isso não é mérito nenhum de Plutão. Ele tem, sim, essa órbita ao redor do Sol. Já falaremos sobre essa órbita, que ela é extremamente bizarra, tá? Primeiro, porque a excentricidade dela é absurda, extremamente elíptica, tá? É 0, acho que é 0,2, se não me engano, 0,24. Lembrar que quanto mais próximo do 0, mais circular é. 0,2, ela é muito esticada. E mais, a órbita de Plutão não está no plano do Sistema. Ela está a 17 graus de inclinação, tá? Ela sai do plano e fica a 17 graus de inclinação. E tem um lance, que eu falei na live passada, de Plutão com Netuno. Tem um momento em que eles trocam... Deixa eu falar, deixa eu falar. Fala, fala, fala! Fala, fala, fala! Às vezes, Plutão está mais próximo do Sol que Netuno. Ah, eu queria falar isso. Pronto, já falei. Manda ver, manda ver. Pega esse gancho aí, porque tem um lance dessa órbita que é super importante. Fala aí de novo, vê aí para o povo entender isso aí. Não, assim, quando Plutão foi descoberto, para quem não sabe, em 1930, pelo astrônomo Tom... Como é que é o nome dele, cara? É... Clyde Tombow. Peraí, deixa eu pegar aqui, porque também o sobrenome dele é Tom, né? É o Tombow. Tombow. Clyde Tombow. Isso. Mas uma coisa, uma curiosidade. Ele foi descoberto ao mesmo tempo por dois astrônomos. Um é o Clyde e o outro é um outro que eu realmente agora não consegui pegar um nome porque me fugiu. De qualquer forma, ele foi descoberto lá em 1930 e vocês sabem que Plutão foi visualizado bem antes disso. Só que eles não estavam entendendo o que era aquele pontinho lá na... Como é que chama aquilo? No filme, né? As placas que eles faziam o filme, né? Tanto que Plutão foi descoberto... Eles filmaram numa placa que já existia. Eles tinham poucas. Então, eles usaram umas placas que já eram usadas, entendeu? Elas foram... Como se diz? Regravados em cima, vai. Não sei se é esse o nome. E Plutão estava lá. Então, o Tombow... Tombow... Como é que fala, amiga? Tombow. 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 Ele foi lá e concluiu que, poxa, esse pontinho estava aqui, antes estava ali, né? Então, isso tem que ser um planeta. Porém, como existia e existe até hoje, galera, a possibilidade de algo interferir na órbita de Urânio e Netuno, tá? Por causa da excentricidade das órbitas dele e tudo mais. Mas, eles concluíram que este corpo celeste foi dado o nome de Plutão, que não foi escolhido como todos os outros planetas foram escolhidos no nome de Plutão. Plutão foi escolhido por um concurso, né? E quem escolheu o nome de Plutão foi uma menina lá que escolheu Plutão. Pronto, vai, Plutão, Plutão. Mas, sabe, não tem nada a ver com os deuses outros dos planetas que nós temos, como todos os outros planetas, vocês sabem, tem o nome de deuses, né? Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urânio, Netuno, são todos deuses da meteorologia. Plutão é um deus. Plutão é um deus. É um deus. É um deus. É o deus das portas do inferno. É o deus do... Exatamente. Né? Ai, que demais. Submundo. É o deus do submundo. Mas, casualmente, ele não foi escolhido esse nome por isso. Ele foi escolhido aleatoriamente. Uma menina deu um nome. Foi um concurso que foi feito lá nos Estados Unidos. E essa menina ganhou. Não tem essa... E não tinha essa continuidade, né? Dos planetas que nós temos como Urano, Netuno, etc e tal. Bom, Plutão tava lá, bonitinho, rodando, né? Na sua órbita e etc e tal. E eles concluíram porque era necessário e é necessário até hoje que exista um corpo celeste que siga, que faça com que essa influência de Urano e Netuno seja da forma que é. Existe uma influência entre os planetas, né? Que a gente sabe que tá ali influenciando. Então, eles, cara, acharam o planetinha, acharam ali o bichinho, né? Do coraçãozinho, bonitinho. Esse é o Planeta 9. Gente, por mais que eu ame Plutão, amo Plutão. Mas não é o Planeta 9. Eu não tô dizendo que ele não é o planeta. Eu tô dizendo que ele não é o Planeta 9. O Júlio que não tá dizendo isso! Não, ele não é o Planeta 9. Ele, né? Enfim. Mas, enfim, é legal essa história. Eu acho muito interessante a história de Plutão. porque, se a gente parar pra pensar, hoje em dia, nós temos aqui vários telescópios, vários, né, enfim, vários olhos no céu, no espaço, que podem analisar isso tudo. Mas, cara, em 1930, o que a gente tinha pra olhar pro céu? Vamos combinar. É mesmo a questão de Galileu olhando Saturno e encontrando as asas da xícara, que ele falou, são... É uma xícara de duas asas, né? É um açucareiro. Sei lá como é que ele falou. É um açucareiro, é. É o Planeta açucareiro. É. E ele mandou uma carta, né? Galileu mandou uma carta. Não sei se foi pro Giordano Bruno, agora não lembro realmente. Mas ele mandou uma carta pra alguém, dizendo, aquele que parecia a xícara agora não é mais. Por quê? Porque ele visualizou Saturno de uma forma, que parecia que tinha as asinhas ali. E depois de um certo tempo, ele visualizou Saturno e não tinha mais as asinhas. Cara, as asas de Saturno sumiram. Então, é com esses telescópios mais arcaicos que Plutão foi visualizado como um pontinho. Pontinho no meio de um monte de estrelas. E hoje nós temos... Que se mexia, né? Que se mexia aos poucos. E aí, poxa, mas esse troço tava aqui, agora tá aqui, agora tá ali. Então, assim, ele foi descoberto. E quando nós temos aqui a New Horizons, né? Que passou sobre Plutão em 2015. Que foi... Não sei, eu assisti do início ao fim. Toda a transmissão. Que lindo, que lindo. Lindo, lindo demais a New Horizons. Aquela aproximação, né? Aquelas imagens de aproximação de Plutão é fenomenal. É fenomenal, é fenomenal. E tá ali o planetinho com o coraçãozinho. Por isso que eu falo, o Plutão é um coração no... Pra quem curte, né? É o coração na gente, né? O Plutão tá lá. Mas, não sei se ele influencia tanto, assim, os... Hein, Lilix? Fala aí pra nós. Ele influencia tanto, assim, Netuno e Urano ou não? Tem uma interação gravitacional, mas não é algo decisivo. Principalmente, por causa desse descolamento da eclíptica, ele fica... Pra você ter uma ideia. Quando aquele movimento, né? Que Netuno fica mais longe do que Plutão, quer dizer, Plutão chega mais próximo do Sol. Se você olhar de cima, parece que os dois vão colidir. Só que se você olhar no plano, eles estão a oito unidades astronômicas de distância. Então, assim, não há essa influência tão proeminente. Tem, sim, obviamente, todo esse balé que se uma coisa sai do eixo, as outras também. Mas não é. Não é a influência de Plutão que faz alguma coisa ali em Netuno, né? Então, não é o tal do Planeta X ou Planeta 9, como eles chamavam. Não é. Tem uma coisa bem interessante. O Rodrigo tá me atormentando no chat. Eu tô lendo aqui. O que ele tá falando, gente? Rodrigo, ele tá me chamando... Não, esquece. Continua. Ah! Deixa eu ver aqui. O chat, às vezes, para, viu, gente? Vocês desculpem, porque às vezes não... Não corre. Bom, então, uma outra coisa legal desse lance da órbita de Plutão, que, como eu disse antes, é meio bizarra. Além disso, além de ser extremamente excêntrica, fora do plano da eclíptica, também esse fenômeno onde, no periélio, né, o Plutão fica mais próximo do Sol e Netuno mais afastado, foi observado de 1979 a 1999. Foram 20 anos, tá? Onde isso, o periélio, funciona. Só aí, rodando modelos matemáticos, você volta ao próximo período que isso aconteceria. Durou 14 anos. Aí, você volta com modelos matemáticos mais ainda e volta a ser 20 anos. Então, dizem os estudos... Já te chamo aí. Dizem os estudos que a órbita de Plutão, ela é caótica e não estável. Então, além da tal da sujeirinha que a gente já vai conversar, Plutão sofre influências dos corpos da sua própria órbita e que desestabiliza essa periodicidade que um planeta tem que ter também. Tá bom? Jaquita, manda ver. Então, Plutão tem suas cinco... Duas, né? Luas! Luas. Mas, assim, só para fazer um gancho aqui, um paralelo ali no que tu falou, para lembrar o pessoal é que em 1986, 1987, mais ou menos, os planetas meio que se alinharam num ângulo de 45 graus. Acho que era isso, né? 45, 40 graus, uma coisa assim. O que é uma coisa que não acontece seguido, galera. É difícil todos os planetas estarem alinhados numa órbita de 40, 45 graus. Por isso que Plutão também foi observado nesse momento como um corpo celeste que estava ali no meio, estava no aglomerado dessa confusão toda. Era isso que eu queria falar. Muito legal isso, muito legal. Porque você vê como estudar algo novo traz para a gente tanta visão, né? Quer dizer, gente, é algo novo mesmo. A gente está dizendo, ok, é 1930 a descoberta desse pontinho que vagava, mas a gente está falando de 1970. 70, 80, a gente está em décadas aí recentes. A gente não está falando de Saturno lá no Galileu. A gente está falando de 40 anos atrás, né? Vamos pensar assim, desde que Urano e Netuno foram descobertos, eles provavelmente não deram ainda uma órbita completa. Não, Urano talvez, mas Netuno não deu uma volta completa ainda, e nem muito menos Plutão, né? Porque é de 248 anos uma translação completa ao redor do Sol de Plutão. Então é muito tempo, ainda não fez todo o ciclo dele, né? Exato, exato. A gente não viu tanta coisa, né? Sobre ele, assim, viu. A gente tem modelagens, a gente tem essas previsões matemáticas, mas assim, a comprovação observacional, que é o que a astronomia precisa, né? Para você ter uma ideia, a gente está falando de buraco negro. Ok, a gente tem as teorias de buraco negro, a gente tem toda a modelagem matemática, mas até sair a foto em 2018, era modelagem matemática. Era estudo em cima de previsões. E é óbvio que quando tivemos a foto, tivemos a comprovação observacional, os modelos todos bateram, né? Isso é que é muito interessante. É legal, isso é muito legal, isso é importantíssimo, porque isso prova. Que os números estão corretos, que a gente tem que pensar na questão de os números provam, as teorias provam. Cara, eles não inventam teoria do nada. São baseados em vários estudos, em várias observações. Esses caras aí, esses carinhas aí lá, Galileu, Corpérnico, Jordano Bruno, esses meninos, eles, meu Deus do céu, eles passavam a vida olhando para o espaço, para o céu. E ali eles conseguiram concluir um monte de coisas que hoje, cara, hoje a gente usa como parâmetro para estudos. Ainda hoje. Isso prova que eles estavam corretos. Essa é a magia, na minha opinião, da coisa. Os caras lá atrás, dois séculos atrás, três séculos atrás, sei lá, estudaram, analisaram, viajaram na maionese, seja lá o que for que quiser chamar. Os caras fizeram todo um drama ali, botaram no papel, e isso funciona até hoje. Porque eles estavam certos. Isso é fantástico, gente. O legal é isso. Eles estavam certos porque houve base matemática, houve base experimental. Nossa, não é simplesmente, ah, eu falei e está certo porque eu tenho esse lastro de uma academia. Não. Tem provas matemáticas ali, tem estudos matemáticos. Isso é interessantíssimo. Escrito nas estrelas. Sabe aquela frase? É o famoso escrito nas estrelas. Está lá. Escrito nas estrelas. Olha, observa, analisa, faz as contas. É claro, gente, que tem muito cálculo matemático e a gente está falando de cálculo de verdade, né? Vamos aí entrar com cálculo um, dois, três, quatro, sei lá quantos foram. Uma coisa absurda, que eu não me atrevo. Mas eles eram gênios. Eles conseguiram. E hoje nós vivemos isso. Hoje a gente está colhendo o fruto do que esse povo plantou. E eu sou, assim, ó, eu sou fascinada por isso. Eu sou muito fascinada porque, cara, eu fico pensando assim, Halley, né? Edmund Halley previu o cometa Halley e não conseguiu ver a próxima aproximação do Halley na Terra. Halley morreu antes, né? De 1600, não sei quanto, sei lá. Ele estava certo quando ele previu isso. Como que o cara conseguiu prever que o cometa voltaria em 76, 75, 76 anos, né? Uma loucura. Mas conseguiu. Então, gente, não é à toa. É ciência e é um fazendo em cima do outro, sabe? Uma coisa legal que eu vivo falando aqui é a contribuição que um pesquisador passa pra frente, o outro usa esses dados pra passar pra frente. É uma corrente. A ciência é um elo. Quando a gente fala ciência, fica bem assim, né? O conhecimento. O conhecimento da humanidade, ele é feito através de elos de corrente. Uma descoberta aqui, que vai conectar outra, a outra, a outra. Não dá pra derrubar o que se sabe pra construir do zero. Não é assim. Newton já falava, né? E a gente vai vendo Newton, cada um subindo um degrau, né? pra cima do que Newton dizia lá, que ele precisava olhar pelos ombros gigantes. Então, é isso. Deixa eu puxar aí, que você estava falando que estava escrito nas estrelas, pra gente falar de uma coisa que eu sei que você curte, que é a atmosfera de Plutão. Eu vou só dar um ampassant aqui, porque eu quero fazer essa conexão com estar escrito nas estrelas. Galera, a Jaquita vai falar mais um pouquinho também. Não quero falar tudo de uma vez, mas a atmosfera de Plutão, sim, Plutão apresenta uma atmosfera temporária, mas existe em alguns momentos da translação dele. E como é que foi descoberto isso? Isso é que é muito legal. Nossa, a gente só teve a New Horizons ali em 2015, mas a gente já sabia disso antes. Por quê? Como? Galera, tem um negócio muito legal, que é assim. Que é um método que a gente consegue estudar algumas coisas planetárias através de um lance que se chama ocultação. Então, estavam sendo observadas ocultações de Plutão, de estrelas por Plutão. E, normalmente, quando um planeta, quando um corpo faz uma ocultação, uma estrela, que é assim, gente. Você tem uma estrela super distante, aquela coisa toda. E aí, passa um corpo na frente dessa estrela. Ao passar, você tem a ocultação total da luminosidade daquela estrela. Através disso, nossa, a gente tem altos dados desse corpo, como massa, forma, atmosfera, tudo isso. Bom, quando um corpo passa na frente de uma estrela e ele não tem atmosfera, a estrela é ocultada por completo. A luz da estrela, ela é bloqueada. Então, você consegue registrar isso em espectrógrafos. Ela é bloqueada. Quando observaram a ocultação, em 1985, de Plutão numa estrela, o que acontece? A estrela não foi ocultada em sua plenitude. Você tinha alguma incidência de luz através desse corpo que passava. E isso foi medido e calculado. E se deu que Plutão, naquele momento da ocultação, apresentava uma atmosfera. Jax, quer falar alguma coisa sobre a tal atmosfera de Plutão? Ela é azul e é bonita. Ela é azul e ela é bonita. A New Horizons provou. Aliás, a foto mais bonita, na minha opinião, da New Horizons, é justamente essa, que ela pegou ali a atmosfera de Plutão, aquela camadinha fininha, aquela casquinha da maçã, bem fininha e azul. É nitrogênio, né? Nitrogênio congelado, se eu não me engano. Eu até anotei aqui, mas já perdi. Perdi as anotações, porque, gente, eu vou anotando e fico enlouquecida. Eu também. Galera, tá tudo anotado aqui, eu preciso ficar achando, às vezes. Então, é isso que a Jax falou, ela é fininha, ela é azul. A New Horizons pegou muito bem naquela foto, fantástica. Ela é azul por esse motivo que a Jaquita falou. É nitrogênio. Mas, essa temporária, por que eu falei temporária? Porque, quando Plutão está no seu periélio, quer dizer, quando Plutão está mais próximo do Sol, essa atmosfera, ela existe em forma gasosa, que é o tal do nitrogênio, metano e monóxido de carbono, tá? Cuidado, não é o CO2 que tem em Marte, que temos aqui, que tem em Vênus. Não, é monóxido, tá? É CO. Então, nós temos isso em forma gasosa nesse periélio. Quando nós temos Plutão indo para o afélio, quer dizer, no ponto mais distante entre ele e o Sol, e, galera, vocês não têm noção, entre o periélio e o afélio, a variação é de 20 unidades astronômicas. Então, é... Isso é muito! 20 unidades astronômicas. A excentricidade é tão grande, que quando ele está pertinho do Sol, a gente tem ali 30 unidades astronômicas. Tanto que ele fica mais perto de Netuno, né? Ele fica antes da hora de ter Netuno, né? Ele passa a ser o sétimo planeta, né? Exato! O sétimo planeta! Planeta! Ah, é! Sensacional! Ela falou planeta, planeta, planeta! Com muitas aspas aí! E aí, então, quando o planeta anão chega no seu afélio, que é 20 unidades astronômicas além do periélio, então 49 unidades astronômicas, essa atmosfera congela, ele perde essa atmosfera gasosa e começa a nevar no planeta. E aí você tem esse nitrogênio, esse metano, que estava em forma gasosa, ele começa a nevar e ficar em forma de gelo na superfície do planeta. Então, é... Quando a gente diz, né? Ah, sim, tem atmosfera, mas apenas no periélio. Depois ele vai perder. Quer dizer, minto, não é apenas no periélio, não. Tá? Ela está no pico gasoso no periélio. Porque depois que vai indo para o afélio, vai se solidificando e tem ainda um tempo. Então, ele perde, mas depois... Então, vamos pensar aqui, né? Vamos pensar aqui, vamos fazer uma conta rápida. 248 dividido por 2, que 248 é o tempo de órbita de Plutão ao redor do Sol, né? Mas desses 248, vamos... Vai lá! Divide por 2, tu tem ali pelo menos, entre aspas, 6 meses, né? Nossos, que ele vai ficar nessa... Nessa questão de mais próximo do Sol. Então, ele vai passar muito tempo eliminando esses gases. Porque quando ele tá... Cara, para pra pensar. O poder da nossa estrela, com todas essas unidades astronômicas, 5,9 bilhões de quilômetros, e ele ainda assim, a nossa estrela, que não é uma estrela grande, gigante, maravilhosa, mas é a nossa estrela maravilhosa, que simplesmente faz com que esse gás evaporize. Pensa! O poder da nossa estrela! É. Mas eu vou te dizer uma coisa. É inusitado. É inusitado você ter um corpo nesta distância do Sol, com algum tipo de calor. Então, existem teorias aí de que esse calor é interno. Ele tem um núcleo ferroso que ainda não esfriou. Sim, porque Plutão é... Acredita-se, né? Que Plutão tem um núcleo sólido, né? Grande, em relação ao tamanho dele. O que é curioso, sabe por quê, Jaquita? Com esse tamanho, com essa massa, a essa distância, ele já deveria ter esfriado. Você pega séries, por exemplo. Séries que estão no cinturão de anteróis. A temperatura o quê? De duzentos e tantos graus negativos, duzentos e trinta graus negativos. É muito frio. É, é. Então, é bem curioso, bem curioso mesmo. Porque você tem corpos mais próximos ainda do Sol, que tem um pouco menos de massa do que Plutão, que já esfriaram. Já não tem mais... Não gera mais calor. E nem os gases, né? Exato. Então, o Rodrigo perguntou se congela a atmosfera. Sim. A atmosfera congela. Só explicando aqui visualmente, pra quem não entende, a atmosfera congela, a pessoa pensa que, pum, congelou ali. Não. São as moléculas... É, as moléculas que vão congelando, criando cristais de metano e aquilo vai nevando em forma de neve mesmo, tá? E aí, é legal... As minhas anotações constam que a temperatura média de Plutão é de duzentos e vinte graus negativos. Cara, é muito frio. Eu aqui em Porto Alegre, neste fim de mundo, há sete graus positivo, oito graus positivo, dez graus positivo, eu já tô enlouquecida. Cara, imagina duzentos e vinte graus. Não, não quero imaginar isso, não. Não nasci pra isso. Não faz parte de mim. Você tá em Porto Alegre, o seu corpo já tá um pouco preparado pra isso. Aqui em São Paulo, galera. Tá não, tá não, fia. Tá não, tá não. Por mais que eu viva aqui, não me adapto a este frio maldito. Não tem jeito. Odeio frio. Eu também não. Deixa eu falar um oi aqui, gente, pro astro-magnetar. Olá! Eu vi que você tava aí. Não consegui falar um oi ainda. Quem mais tá aqui, gente, que eu não consegui? Felipe... O Márcio! É! Olá, gente, eu vou falar um oi aqui. Tudo bem, amigo querido? Larissa. Olá, Felipe G. Mister. Tá dizendo aí, Jaquita. Tá dando um oi pra você aí. Grande Jaquita. Felipe, Felipe, oi. Cacazula? Ah, é o Mister Mistério. Mister Mistério. Mister M. Aí. Mister M. A Mari tá falando que Carioca com 19 graus morre de frio. É. São Paulo também. 15 graus, a gente já tá de mau humor. Eu morei no Rio. Eu morei no Rio. Hoje em dia, 30 graus pra mim já é fresquinho. 20 graus pra mim já é o Armagedon. Armagedon. 10 graus, acabou a terra pra mim. Acabou. Muito bem, muito bem. Bom, eu vou entrar, Jaquita, naquele lance da sujeirinha. Que a gente tem 15 minutinhos pra terminar a live. Tá, pá. Se tu tá de brincadeira comigo. Tô te falando. Tô te falando. 15 minutos. A gente tem que migrar para o YouTube. Galera, eu preciso que vocês me ajudem nessa. Por favor, eu preciso chegar a mil inscritos no YouTube. Eu tô com 800. Tô precisando chegar a mil inscritos porque... Volta com Deus, galera. Vamos lá. Vamos ajudar a Profililix porque aí as lives vão ser intermináveis. No mínimo, 8 horas. Exatamente. se eu chegar a mil inscritos no YouTube, eu vou passar minhas lives pra lá e tem mais do que 60 minutos de duração. O chat é muito mais legal da gente ficar batendo papo. É mais fácil. E a questão é isso, galera. A Mari falando que a Carioca faz fonte a 21 graus. Eu sou parceira, Mari. Eu sou muito parceira. É isso aí. Então, ó. Pessoal, se inscrevam lá no canal Estimulando Universos no YouTube que eu quero levar esse ciclo de lives pra lá. Pra que a gente possa fazer maior duração. Só que pra isso precisa de mais inscritos. Vai pro YouTube, galera. Deixa de preguiça. Entendeu? Fala, fala. Deixa de preguiça. Vai pro YouTube. Vamos apoiar Profi Ali. Muito bem. Bom, então eu vou trazer esse assunto à tona que é o que a gente chama de Game Changer. É o que muda o jogo do tal do Plutão, tadinho. Ele é esférico, como vários corpos no Sistema Solar que são planetas ou não. Ele circula, ele transita pela estrela ali, ele orbita a estrela. Só que a terceira regra é, e não é simples como a Jax fez um meme uma vez de mim, é o seguinte, a órbita do tal do planeta tem que estar livre, limpa, não tem que ter detritos na sua órbita. Mas, não é só isso. Na real, na real, ele tem que ter a sua, ele tem que ser dominante na sua órbita. E acontece que Plutão, se você analisar o movimento de Plutão e a sua principal lua, Caronte, os dois orbitam um centro de massa em comum. Então, o próprio Plutão, ele não é a órbita, ele não é o dominante na órbita. Existe algo ali para esse sistema e as outras lua. É como se fosse um mini sistema estelar, no caso, planetário. Exatamente. É um sistema planetário dentro do sistema planetário. É tipo, eles são os rebeldes, entendeu? Eles querem ter o próprio funcionamento. É da nossa turma do Fundão! É, Plutão! É a sua turma, Jax! É a sua turma, é a turma do Fundão. É a minha turma. Bom, aí acontece o seguinte, galera, existe um negócio que se chama determinante planetário, tá bom? O que é isso? Ele é um indicador, eu vou falar aqui para vocês, desculpa, determinante não, discriminante planetário. É uma coisa que separa, tá? Discriminante, ele separa o que realmente tem órbita livre e o que não tem órbita livre, que não é dominante na sua órbita. Quem criou esse sistema foi, quer ver? Steve, Steve Souter junto com quem? Com quem? Alan Sterne. Alan Sterne é o pai da New Horizons, né? Então, ele, Alan Sterne, é um dos maiores pesquisadores de Plutão que você pode imaginar hoje. E junto com esse outro cientista planetário, eles criaram essa denominação, que é o seguinte, galera, você vai pegar a massa do objeto que você está estudando e dividir pela somatória das massas dos objetos que tem na mesma órbita. Então, você pega a massa de Plutão, depois, você soma a massa de todos os objetos que tem na órbita de Plutão, que tem na mesma órbita de Plutão, soma aquilo. Pega e divide, você faz a relação. se essa relação der um ou mais, quer dizer que Plutão é o objeto dominante, tá? Quer dizer que a massa dele é mais dominante do que a massa das outras, dos outros objetos. Eu vou revelar aqui pra vocês qual é o discriminante planetário de Plutão. Lembrando que de um pra cima, ele é dominante na órbita. Diga! Lili, a minha neta acabou de entrar na live, a Gila, a minha netinha, ela tá lá, tá na casa do pai dela, tá assistindo a live, Giovana. Beijo, meu amor. Ô, Giovana! Olá! A voz do Ciência Kids, é isso aí! Pra quem não sabe, a musiquinha do Ciência Kids é feita pela Giovana e pela Manuela. É isso aí, as netas de Jaquita colocaram suas vozes em prol da ciência. Muito bem! É isso aí! Ai, Gila, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Bom, então, falando aí desse tal, desse discriminante planetário, tá? Vou falar pra vocês qual é o valor do discriminante planetário de Plutão. Só recapitulando. Um ou mais quer dizer que aquele corpo é o corpo dominante na órbita. Plutão, discriminante planetário é 0,07. quer dizer que se eu pegar toda a massa das coisas que estão ao redor da órbita de Plutão, somar tudo e dividir pela massa de Plutão, dá 0,07. Quer dizer, Plutão tem uma massa praticamente insignificante perto de todas as coisas que tem na mesma órbita. Você é desagradável, Alistandra Rocha. Você é muito desagradável. Posso falar qual é o discriminante planetário da Terra? Pode, pode. 9 vezes 10 à quarta. Posso falar qual é o discriminante planetário de Mercúrio? 9 vezes 10 à quarta. E a Lua? Discriminante fala. A Lua? A Lua não tem, porque a Lua não é planeta. Então, ele não tem nada na órbita da Lua. Tu tá sempre arranjando uma forma de derrubar Plutão. Esse é o teu problema. O que que tu tem que eu te... Eu falei que eu ia atrás das provas matemáticas. Nada disso derruba o nosso coração de Plutão. Não derruba. Não derruba o coração. Não derruba. Gente, o Plutão tá lá com o coraçãozinho olhando pra vocês. Isso tá. E é um coração muito fofo e maravilhoso. Lindo. Vocês sabem o que que é esse coração? Não. O que que é o coração? Fala aí pra mim. Eu até estudei, mas já esqueci. Juro que eu esqueci. Plutão é chamado de Sputnik Planitia. É uma planitia. Eu achei que tu queria... Achei que tu ia falar sobre os gases que constam ali. Também. 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 Nesse coraçãozinho, galera, nossa, e o mais legal disso é a tal da geologia de Plutão, que é incrível. Incrível. Você tem planícies como essa, você tem vulcões, você tem cateras, você tem vales, montanhas, você tem dunas, e essas dunas estão dentro desse coração. E, galera, dunas tem a ver com movimentação de ver com o vento. Então, nós temos também, quando essa atmosfera está em estado gasoso, nós temos esses ventos que vão empurrando esse gelo de nitrogênio formando dunas nesse coraçãozinho lindo. Então, ele é mutável, esse coração, ele tem uma formação geológica recentésima, muito recente, porque sempre você vai ter ali movimentação de partículas de gelo formando novas dunas. Esse coração é incrível. Fora aquela coisa vermelhinha, marronzada que temos, que eu vou ter que citar o nosso amado, amado Carl Sagan. Citar não, eu vou trazê-lo para a conversa. Carl Sagan cunhou o termo tolinas. Tolinas são substâncias, na verdade, não. Tolinas são, é um apelido que se dá, porque não é um nome científico mesmo, porque não tem ainda, tá, não tem ainda. Esse foi o nome dado pelo Carl Sagan quando ele estava estudando titã. Tolinas são essas partículas avermelhadas que são resíduos de uma reação química do metano com a radiação ultravioleta da estrela, tá bom? Então você encontra tolinas em vários lugares do sistema solar, tá? O Carl Sagan cunhou esse termo quando ele estava estudando titã e logo a gente aqui na década de 80 conseguiu enxergar essas feições e desculpa, eu vou ter que falar o nome do astrônomo com muita emoção. Mark Bowie. O nome dele era Bowie, galera! É Bowie! tudo que ela gosta nesse mundo! Lindo! Esse tal de Bowie que viu essas colorações e usou o Hubble pra conseguir fazer isso, pra conseguir ver. Então, esse vermelhinho que a gente tem ali é a presença dessa coisa que é matéria orgânica, viu, galera? Isso é matéria orgânica. e elas são consideradas, isso é o que eu mais amo de Plutão, o que eu mais amo de Plutão. Elas são consideradas como tubos de ensaio da vida. É ali, nessas tolinas, que você tem o ingrediente que pode fazer surgir vida. Vida! Vida! Você sabia? Não, é lindo isso. É lindo. Não, Plutão é espetacular. Gente, qualquer planeta do nosso sistema solar é divino. Maravilhoso. Mesmo que seja planeta não, tá? Não, não fala bobagem. Fica quieta. Não me atrapalha. Atrapalha meu raciocínio. Gente, eu tenho noção. Eu tô de brincadeira com a Lilix. Todo mundo sabe. Não sei. Quanto tempo temos, Lilix? Temos quatro minutos. All right. Vamos correr. A gente brinca, tá? Eu e a Lilix, a gente brinca muito, mas é lógico que eu tenho noção de tudo isso que ela fala. E a gente, é uma brincadeira gostosa que a gente faz seguido em relação a Plutão, anão, Plutão, planeta, enfim, essa coisa toda. E uma coisa que eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas Plutão, ele tem uma órbita contrária, igual... É, ele faz uma órbita de leste para oeste, igual Urano e Vênus. Ou seja... É uma rotação retrógrada. É. Isso, ele faz o contrário. Eu falei rota, né? Desculpa, gente, eu tô viajando. É uma rotação. É uma rotação contrária, igual Urano e Vênus. Cara, por que alguns planetas fazem isso? Porque ele é tombado também. Ele é tombado também. Por quê? Quem tombou o Plutão? Tombou? Mais uma dessas colisões que a gente estuda e pensa, né? Nossa, Jacks, muito legal que você fala isso, porque a gente ia esquecer de falar essa característica interessante, né, desse... É de leste para oeste. É. Porque, na real, é a mesma coisa de Vênus, né? Vênus... Urano. Urano, ele é tombado 90. Vênus é 187. Não, 178, desculpa. O tombamento de Plutão é 120. 120 graus. Então, acaba que... Ele tá aqui... Desculpa, amiga, mas eu tenho que rir. O Apolo, se esse comentou, a Lissandra sempre estragando a brincadeira. É verdade. A prof. Lissandra sempre acaba comigo. Ela sempre tá certa. Eu tô a chata da festa, gente. Eu sou a chata da festa. Ai, que legal, gente. Só pra ilustrar isso que a Jaquita falou, quando o planeta, ele tá no eixo normalzinho dele, ali e tal, ele tá girando de oeste pra leste, tranquilo. Aí, ó, conforme ele vai tombando, ó, ele vai tombando. Pronto. A partir daqui, ele já tá girando ao contrário. Ele já tá girando de leste pra oeste. Então, quando você ouvir, por exemplo, Vênus, Plutão, Urano, que giram ao contrário, é porque ele tombou, porque o polo norte dele tá pra outro lado. Então, é óbvio que a direção dele também vai, tá? É a lei da mão direita. Aí, pra vocês, vai ficar o contrário, porque o Instagram espelha, né? Então, você pega a sua mão direita e faz o eixo aqui. O seu dedo é onde a órbita do planeta tá vindo, tá? A órbita, a rotação, desculpa. Não, a rotação. Aí, você vai inclinando, conforme você vai inclinando, ela continua. Vai pra fora. É porque Vênus, por exemplo, assim, Vênus, por exemplo, ele simplesmente girou, mas continua originalmente na rotação dele, né? Só que ele virou de cabeça pra baixo, vamos dizer assim. Exatamente. Todos estão na mesma rotação, só que quando você vira, você tem o oposto. Né? Galera, ó, nós vamos terminar aqui, porque, quer dizer, falta dois minutinhos, é. Mas deixa eu falar uma coisinha, deixa eu só ver aqui. É, faltar um minuto e meio. Galera, é o seguinte, próxima live, sabadão, sete e meia da noite, vai ser sobre os outros planetas anões, tá bom? Nós vamos falar de séries, vamos falar de maqui-maqui, vamos falar de... Ela não me chamou, mas eu estarei aqui. Calmeia. Hã? Tu não me chamou, mas eu estarei aqui. Mas você é sempre minha convidada, sempre, por favor, se você quiser, sempre esteja na minha live. Galera, sigam lá, café com pimenta, com Jaquita, aqui no Instagram e lá no YouTube. No YouTube, ela tem vídeos fantásticos. Quer saber sobre Voyager, New Horizons? Você tem vídeo da New Horizons? Acho que tem, né? Tem. Tem. Vai lá pra saber esse mundo de informação sobre Plutão, tá lá também. E espero vocês aqui, sábado que vem, sete e meia, Jaquita vai estar comigo, com toda certeza. Vamos falar de séries também. lembrar que séries é o único planeta anão até hoje a estar na parte interna do Sistema Solar. Beijo, galera! Vejo vocês! Até mais! Tchau, tchau!